Música Localizado no Santo Inês desde a década de 60, União Recanto Clube é um local de descanso e lazer para os moradores da região. Confira a matéria! Localizado no centro do bairro, o União Recanto Clube é um dos lugares mais frequentados pelos moradores do Santo Inês. E a gente veio aqui para conhecer um pouquinho mais do clube. Um local de lazer e cultura, o União Recanto Clube é um setor recreativo da associação União Pró-Melhoramentos do Santo Inês. O nosso clube pertence à União Pró-Melhoramentos do bairro Santo Inês. A união existe desde setembro de 1963. Quando eu vim para cá, mudando para Santo Inês, nós conseguimos a doação junto à prefeitura desse terreno. E criando o clube, nós tivemos esse apoio financeiro, porque os frequentadores, cada um paga o seu condomínio. A associação é uma espécie, assim, representa os moradores do bairro nas suas reivindicações. Porque quando ela iniciou as atividades, em 1963, não tinha aqui rede de esgoto, não tinha luz, não tinha água. O Santo Inês era um deserto. E hoje, mediante esse trabalho de diversas diretorias, nós temos hoje uma ótima estrutura para se tratar de associação de bairro. O nosso associado, a maioria, é gente de origem das famílias aqui do bairro. E quando nós viemos para cá, quando fundou a União, eram só casais novos. E todos eles criaram suas famílias aqui no Santo Inês. Nós temos aí hoje mais de 400 associados, né? E que têm vindo, têm participado dos nossos eventos, de tudo o que a União propõe para os moradores do bairro. Enfim, trazendo só o que é necessário para a prática do esporte, para um bem e um lazer deles todos. O clube oferece espaços acolhedores, além de diversas atividades esportivas e culturais. A gente oferece aí toda uma infraestrutura de um clube, de um grande clube, como você pode ver, piscina. Nós temos quadras, tanto de futebol, como de vôlei, peteca. Enfim, uma gama de esporte para que a população pode vir e pode aproveitar desse lazer, não só do lazer, mas também como meio de fazer o esporte, como um bem à saúde. Hoje nós temos uma área coberta que é para peteca, duas quadras de peteca. Nós temos a área de churrasqueira. Hoje nós estamos implantando e renovando tudo isso a quadra sintética. Nós estamos quase terminando. Já estamos concluindo. Dia 13 agora nós vamos inaugurar o ginásio poliesportivo. Todas as épocas de comemorações nós fazemos algum evento, pelo menos, um baile que nós fazemos todo ano. Tem a área dos buraqueiros, tem um campeonato que percorre o ano inteiro. Está terminando, sábado que vem é a final. Temos muitas coisas oferecendo para a associação. Eu adoro aqui, né? Eu sempre tive vontade de participar, de ser sócia aqui do clube. E o que vocês fazem aqui no clube? Ah, fim de semana a gente vem, né? Quando joga peteca, fica aqui. Eu gosto mais de sol, né? Adoro o sol, mas aqui é ótimo. Há quanto tempo você tem a cota aqui no clube? Ai, quase 10 anos. E por que você resolveu fazer a cota aqui? Por ser perto da minha casa. É um clube familiar, é um clube que supre as minhas necessidades.